Olá! Bom dia, boa tarde! Isso aí está passando para vocês no meio-dia e eu vos falo do passado, sexta-feira, às oito da noite, estamos aqui gravando um quadro novo. Sim, é um quadro novo, tem até espumante aqui para poder dar uma boa sorte de início. Teremos esse quadro também disponível no podcast e a ideia é o quê? Através do Compondo a Tese, que é justamente o nome do quadro. Espero que vocês gostem. A ideia é basicamente o quê? Durante a semana eu acompanho bastante notícia, informação, o tempo todo sem parar. Isso inclui podcast, isso inclui notícia de tudo quanto é fonte possível, isto é, valor econômico, por aí vai. E a ideia basicamente é poder passar para vocês mais ou menos como é que está a minha cabeça durante a semana, de forma que, primeiro, isso daqui funcione para alimentar a live. Então, assim, a galera que conseguiu assistir esse quadro novo vai chegar na live já com outras coisas na cabeça, com algumas ideias a mais do que que é interessante analisar e avaliar como informação, como o que a gente pode, na verdade, pensar daqui para frente e o que deveria mexer o dial, o move the needle, de fato alterar. Tese de investimento, como é que está o mercado financeiro, acho que ajuda a gente a compreender como é que o mercado está, o que que, como é que está o mundo, o que que tem acontecido que pode estar de relevante na cabeça do Cassiano e como é que ele está pensando isso. Então, basicamente a ideia aqui é uma curadoria, não vou abordar tudo, vou abordar algumas coisas, mas basicamente é uma curadoria do que que eu achei de mais interessante que eu vi durante a semana e a gente fecha com alguns, algumas ideias de podcast, em grande parte eles são em inglês, mas assim, são informações interessantes, eventualmente deve ter um outro em português que acaba sendo interessante, que tem alguma informação mais relevante naquela semana, algo para a gente explorar e sempre com uma ideia a mais de construir ali a cabeça de investidor, certo? Quem aprende a pensar tese, quem aprende a pensar bolsa, opera com um belo detalhe. Então, isso aqui é mais um instrumento para a gente poder pensar a bolsa de valores e poder justamente... Opa, meu bloco, só tudo errado. E poder justamente construir as teses, entender o movimento do mercado, o movimento das ações, o movimento das empresas de uma forma mais tranquila e de uma forma mais composta de mais informação, que não só análise. Acho que a análise é importante da empresa, acho que a live de segunda é importante para a gente ter a resposta das perguntas e acho que esse monólogo aqui vai acabar ajudando todo mundo justamente nesse momento de fazer... de ter a compreensão de como é que o mercado está andando. Então, vou começar aqui, primeira vez, então vocês se deem, desculpa, ainda está um pouquinho atravancado, mas a gente chega lá. O Grupo Soma comprou a NVR essa semana, acho que é um ponto bem importante da blogueira nativosa. Eu acho que o quê? Com relação a essa informação, acho bem relevante, acho que vem muito na esteira ali do que foi feito pela Arezzo, com a compra da operação da reserva, muito positiva também, finalzinho da semana passada. De qualquer forma, um ponto que eu vi ali que eu achei interessante, de certa forma, um quê de... pode ser interessante, pode ser um pouquinho preocupante é o quê? Muito vinculado à própria criadora da marca e isso daí, como a gente viu recentemente no Nubank, que o fato de uma das cofundadoras ter falado uma questão de que não foi a mais sensível de punho racial resultou aí num levante contra a empresa, hashtag e por aí vai. Então, aquilo ali dá uma demonstração de como, às vezes, a reação a uma frase, a uma fala, a uma manifestação do dono da marca, que seja, de certa forma, vinculada ali, não era nem tão conhecida a mulher antes de ir para o Roda Viva, mas como pode afetar negativamente a marca. Então, esse é o ponto que eu acho que vale a pena observar, que foi o ponto que me chamou atenção especificamente nesse caso, que assim, apesar de nada contra o Grupo Soma, acho que a compra deve ter sido positiva ali, de qualquer forma, acho que esse é o ponto que eu manteria no radar nesse fator. E aí a gente passa para frente, pouco tempo atrás eu fiz a análise da Eco Rodovias, todas essas informações, essas matérias, etc, estão embaixo na descrição aqui para poder ir mais a fundo, quem quiser poder pesquisar e ver qual é a informação. A gente viu, de qualquer forma, voltando à análise da Eco Rodovias, e nessa análise, uma das coisas que eu citava é assim, a empresa opera bem, mas eu fico com receio, uma das coisas que eu tenho receio é justamente de talvez ter eventualmente um envolvimento ou alguma coisa próxima disso, com algum passivo por corrupção ou qualquer coisa do gênero. E aí, justamente nesse ponto, a gente vê essa semana uma juíza bloqueando 5 milhões de Campos Machado, por um caso ali, abre aspas, Caixa 2, com o Grupo CCR. E aí, justamente isso me fez voltar a pensar nesse fator aí de Eco Rodovias. Não que tenha acontecido algo, mas assim, para a gente ver que por mais que tenha tido mensalão, que tenha tido lava jato e por aí vai, a gente ainda continua vendo, eventualmente, um resquício ou outro de uma operação feita hoje, recentemente agora com o Banco BMG também. Então, a gente continua vendo um ou outro passivo referente a burlar a lei, a corrupção, e que é algo que a gente tem que tomar cuidado, que eu acho que isso daí vem para reforçar aquela ideia de que, de fato, é importante a gente pensar bem ali nas empresas que a gente está investindo e ver a possibilidade que tem daquilo ali ter algum tipo de envolvimento com qualquer coisa desse gênero. Uma menção honrosa ao Burger King, que passou a dar sanduíche para quem passar no drive-thru com vassoura, achei bobinho, engraçado e tal, mas relevante no sentido de manutenção daquele ponto da tese de que eles têm sempre um marketing muito divertido, ousado, interessante, de um jeito mais descontraído. Acho que vale a pena a gente citar, que foi uma coisa que me chamou bastante atenção, tá? A força que está, a galera me pergunta bastante na live, assim, ah, Cassiano, como é que você vê o setor imobiliário, né? construção civil. E essa semana saíram algumas informações com relação a emprego no setor imobiliário, no setor de construção civil, a crédito imobiliário sendo liberado e por aí vai, tá? Então a gente viu aí que o crédito imobiliário disparou em setembro 70% e bateu recorde, isso daí foi super positivo, vem aí para mostrar justamente uma força desse setor e como é que está, de fato, reagindo nesse momento, tá? Mesmo a gente ainda estando em pandemia, o emprego e atividade na construção também voltaram a crescer, tá? É revelado aí pela CNI e o emprego na construção foi o maior para o setembro nos últimos oito anos, então novamente mais um ponto que vem aí para reforçar essa força do setor no momento e é justamente isso que eu falo quando eu me refiro lá, pô, tô tranquilo com o setor de construção, a gente vê uma força considerável nessa direção, super positivo. Passando para frente, a gente tem discutido corriqueiramente na live de segunda a questão de petróleo e como é que está o andamento e por que eu não acredito tanto no setor como um todo e será que vai, será que não vai cair, será que vai entrar em desuso, será que de fato vai ter uma redução muito grande a ponto de começar a minguar paulatinamente ad eterno, né? E a Califórnia pouco tempo atrás começou a botar um projeto, se não me engano era para 2050, 2040, alguma coisa assim, tá? De não ter mais carro a combustão e isso daí obviamente é um projeto de longo prazo, não é algo que afeta nesse momento, mas mostra um direcionamento de política pública nessa direção e a China nessa semana colocou aí à disposição novamente, projeto, uma ideia de, mas a disposição de banir carro de gasolina, carro a gasolina, desculpa, até 2035, então assim, a gente começa a ver justamente um piling up, a gente começa a ver vários atores que têm algum tipo de influência política, de política pública, de relevância efetivamente fazendo um movimento na direção de redução de consumo de derivados do petróleo, o que na minha cabeça começa a entrar no meu radar como uma possibilidade aí de começar a reduzir o uso desse combustível, não de forma agressiva, mas de forma paulatina, mas se a gente parar para pensar um campo de petróleo, quando eu vou fazer um investimento naquilo, eu tenho que pensar aí num pagamento daquele investimento em algum tempo, tá? Anos e anos, décadas, isso daí começa justamente a desestimular esse investimento médio e longo prazo e aí começa a me fazer repensar investimentos nesse setor justamente, esse é mais um ponto aí que vem nessa semana para compor a ideia aqui do, compor da tese é justamente a gente ter um pouquinho de informação aqui, um pouquinho de informação ali e à medida que o tempo vai passando, aquilo ali vai construindo na cabeça, a gente vai sempre tendo ali uma noção de tendência de para onde as coisas estão indo, tá? Com relação ao projeto de cabotagem do governo, ainda não próximo de passar nem nada, mas a gente vê um movimento dos caminhoneiros nessa semana tentando fazer parar aquilo ali, entrando em conversa com o Tarsísio de infraestrutura e por aí vai, acho que não é algo preocupante nesse momento, mas a gente tem que manter no radar, especialmente tendo algum tempo atrás, né? Uma greve dos caminhoneiros, não acho que é algo que vai acontecer, mas novamente, se a gente começa a botar na tese e manter ali atrás da cabeça essa questão sempre presente, a gente começa justamente a conseguir antecipar eventualmente se isso daí começar a esquentar, até agora nada preocupante, mas a gente vê aí já um movimento contra esse projeto de cabotagem por caminhoneiros, que é um grupo que tem força aqui no Brasil, tá? Ambipar adquirindo o Verde Gaia, é bem interessante, eles estão querendo ali criar inclusive uma nova empresa a partir disso, que pode abrir justamente uma área nova para a operação da Ambipar, acho que é uma empresa que vem caindo aí o preço consideravelmente, já hoje, se não me engano, hoje, se não me engano, não, passamos abaixo do preço de abertura da IPO, eu vejo um futuro bem promissor ali, acho que grande parte dessa queda consistente é causada por pânico e pouco conhecimento do ativo, vejo esse ativo no médio e longo prazo como muito positivo, e aí a gente tem, não vou entrar aqui no pormenor da Verde Gaia ali da compra que eles fizeram, quem quiser, tá aqui embaixo, como eu disse, a matéria, tá? De qualquer forma, sim, é mais um movimento mostrando a consistência, já compraram algumas empresas esse ano, é mais um movimento mostrando a consistência dessa operação, paulatinamente, cumprindo o que foi prometido no IPO, que era justamente começar a fazer vários M&As e consolidar esse setor, e é isso que eles vêm fazendo com várias empresas indo no pipeline, a análise está no canal, é super tranquilo de entender ali o que está acontecendo, tá? Na Europa, a gente vê caso de coronavírus, de covid, avançando consideravelmente, Europa e Estados Unidos, mas a Europa já tomando medidas de lockdown, isso na França, foi conversado na Espanha, a Merkel também, da Alemanha, começou a falar, para o nosso portfólio, eu não vejo como uma coisa mais relevante, uma vez que o portfólio está bem posicionado de uma forma que não é muito dependente daquilo, e a parte que eu acho que é mais relacionada com aquilo é a Klabin, mas a Klabin é um projeto, investimento, para a gente pelo menos como investimento de médio e longo prazo, então não é propriamente algo que me preocupe, é algo para manter no radar, e eu acho que grande parte desse pânico todo que a gente vê no mercado é causado também por isso, por essa segunda ou terceira onda de covid, depende de como quiserem chamar, nos Estados Unidos estão chamando de terceira, então isso acaba causando um pânico ali, mas com relação ao nosso portfólio, eu não vejo propriamente uma relevância muito grande, claramente abafa ali o crescimento econômico em geral, mas estando posicionado ali, por exemplo, em grande parte em Minerva, em alguns momentos vai causar ali um arrefecimento do crescimento e ao mesmo tempo abrir mercados, abrir possibilidades, o resto do portfólio é muito focado para o Brasil, então assim, é muito mais importante como a gente vai lidar aqui do que propriamente como eles estão lidando lá, eu coloco, já unindo a isso, dado que eu falei aqui da Minerva, a compra da Minerva, da startup lá, a Clara Foods, super interessante, aqui eu quero gastar um pouquinho mais de tempo, porque a operação é muito, muito positiva, isso eu já via já como, a hora que eles abriram aquela parte de Venture Capital, eu já achei super importante, porque a gente tem justamente uma, a gente está trabalhando ali num mercado, onde daqui a pouco aquilo ali vai começar a mudar mais agressivamente para substitutos, proteína animal não é propriamente uma coisa que é muito sustentável, nesse momento a gente tem uma força muito grande para esse tipo de atividade, porque a gente tem uma redução considerável aí por causa dos rebanhos suínos, chineses especificamente, problemas na Austrália e por aí vai, de proteína animal a gente tem uma oferta muito retraída nisso, então acaba ajudando ele, pressionando nesse momento positivamente no curto, médio prazo, dependendo de quanto linha de tempo você pensar, mas a gente vê que eventualmente você vai ter que caminhar para algo mais sustentável que não seja criar gado, criar frango, criar suíno, porque de fato afeta negativamente de forma agressiva o meio ambiente, não é a melhor prática do mundo, tem que matar animal se você consegue fazer aquilo ali de uma forma, vamos chamar de mais humana, entre aspas, mas de uma forma que não envolva matar um bicho para ter que comer. E a Minerva fez justamente um movimento nesse direcionamento, a Clara Foods faz proteína animal e não é próximo, aproximado, nem nada como vegetal, é proteína animal através da programação ali de levedura, de yeast, então basicamente levedura é um micro-organismo que consegue, você consegue programar ele geneticamente para produzir um tipo específico de proteína, nesse caso agora a prova de conceito, eu vejo pelo menos como a prova de conceito ali a produção de proteínas do ovo, são de 50 a 100 proteínas presentes no ovo, mudando ali a concentração, e o que eles fazem é basicamente isso, eles programam um micro-organismo e aquilo ali fica através de um processo de fermentação, o mesmo processo que seria usado para fazer cerveja, vinho, eles usam para fazer justamente essa produção produção da proteína, nesse caso agora do ovo, mas eles falam bastante ali, o Arturo Elizondo, que é o CEO da empresa e cofundador, fala bastante da possibilidade de trabalhar com qualquer proteína daqui a um tempo, e isso daí é muito, muito positivo, acho que é o primeiro passo ali na direção de expandir um pouco mais a operação da Minerva no direcionamento de proteínas alternativas, acho que daí dá uma diversificada na operação e estende consideravelmente a tese, mais do que isso, eu vejo proteína vegetal como algo que não é propriamente o substituto direto da proteína, eu vejo muito mais como um band-aid temporário que claro, ajuda na redução de consumo de proteína animal efetiva, com certeza, mas eu não vejo aquilo ali como sustentável mais de longo prazo, porque em grande parte não é propriamente proteína, não é propriamente proteína animal, é um substituto, o que a gente perde ali de quantidade de colesterol em geral a gente ganha na quantidade de sódio que é muito agressiva naquele tipo de produto, não sei todos eles, mas alguns deles ali claramente uma quantidade de sódio considerável, e isso daqui não, isso daqui é de fato uma forma diferente de produzir efetivamente a proteína animal, eu vejo lá o gasto deles de 4 milhões de dólares nesse investimento, então assim, a gente tinha, se não me engano, no ponto inicial 20 milhões de dólares, então a gente ainda tem aí algumas operações que podem ser englobadas ali naquele fundo de venture capital da Minerva e que podem justamente fornecer essa tecnologia, pô, Cassiano, mas 4 milhões, 4 milhões de dólares não é grande investimento, o ponto ali que eu preciso é o que? A tecnologia, certo? A Minerva, ela tem alguns gados comprados na Argentina por uma questão cambial e tal, mas ela não é propriamente criadora de gados, ela não é pecuarista, ela é basicamente uma atravessadora, e a hora que a gente entende isso a gente vê o quão positivo é, basicamente o que ela tem é a capacidade de comprar o gado, a negociação com o pecuarista, a capacidade de comprar em escala e fechar a estratégia de compra, desmonta o gado, que não é um processo que é dos mais complexos, não é ali que você ganha o grande diferencial e revender aquilo que novamente é o processo onde ganha margem na compra e na venda, ou seja, tudo relação comercial com a indústria, com o pecuarista, com o revendedor final, e é esse o ponto que ela brilha. Sendo esse o ponto que ela brilha, se a gente tiver duas, três operações dessas que trabalhem com proteína de laboratório, com proteína por fermentação, a gente consegue virar justamente o braço comercial daquilo, e eu acho que esse é um caminho bem interessante para essa análise. está aqui embaixo, alguns podcasts ali, todos em inglês, infelizmente, porque o Arturo lá fala inglês, eles estão localizados nos Estados Unidos, ele parte mexicano, mas nascido no Texas, então acho que é bem interessante aí para dar uma olhada, quem tiver um tempo ali de ouvir ele falando, é bem interessante, ele inclusive foi eleito agora em 2020 pela Forbes no 30s Under 30, que é justamente os 30 mais importantes pela visão da Forbes, abaixo de 30 anos, ele está com 29, se não me engano, então assim, um futuro brilhante, primeira entrada ali da Minerva com 4 milhões de dólares, de 20 milhões, se não me engano, que era o que a gente tinha, e daí eu já passo para falar justamente de energia nuclear, porque saiu um podcast recentemente pela BBC, muito, muito interessante, se não me engano pelo Business Daily da BBC, mas está aqui embaixo, o nome é The Nuclear Industry Dreams Mall, onde eles colocam justamente a capacidade de fazer pequenos reatores nucleares e aquilo dali ser mais uma forma de redução de consumo de combustíveis fósseis, o que afeta aquela tese da commodity petróleo, não tanto por isso, muito mais por uma curiosidade aí, porque quando você coloca ali, você tem o diferencial grande ali, entre esse tipo de operação e operação de energia renovável, fotovoltaica e eólica, você tem esse tipo de pequena central nuclear como operação, que é interessante porque consegue rodar basicamente 24 horas por dia, ela tem como subproduto calor, o que ajudaria em operações como vidro e outras operações, trabalhar vidro e outras operações, além de ter a energia gerada, tem o subproduto do calor que seria, poderia ser utilizado, e eles estão começando a entrar aí num processo de tentar conversar com governos para conseguir aquele empurrão inicial para poder justamente transformar isso daí em algo escalável e viabilizar economicamente de uma forma mais competitiva, mesmo sendo delta mais caro do que energia eólica e fotovoltaica, você tem esse fator de não ser intermitente. Então, acho que é um podcast interessante para dar uma olhada, está aqui embaixo. Um outro ponto que eu acho muito interessante, e aí assim, isso aqui vai ficando mais suave, essa troca de notícia para notícia e de informação para informação, só que é a primeira vez, estou um pouco tenso ainda, dá um desconto aí. A questão que a gente teve nessa semana também, que não ajuda muito o preço de curto prazo de ativos no mercado financeiro, que eu acho que foi também grande parte dessa queda toda que a gente teve na bolsa, é o quê? A quantidade incessante de burburinho e problema com o governo. Então, a gente viu o Maia discutir com o Campos Neto do Banco Central, a gente viu o Maia com o Salles, que aliás, por incrível que pareça, foi a menor das discussões hoje, que saiu com relação a chamar ele de enhonho. Então, assim, não sei quem falou de não sei quem, e bababá, e aconteceu, e falaram da questão do SUS, que surgiu lá o projeto, e já falaram de privatizar o SUS. Então, assim, esse tipo de coisa eu não coloquei aqui porque, de fato, está no meu radar, eu coloquei aqui porque eu acho que a bolsa de valores, eu entendo a preocupação com a possibilidade da gente, de fato, ter aí uma pressão mais forte para rompimento de teto de gasto, isso sim eu entendo. Mas não é o que está acontecendo, o que está acontecendo é que qualquer burburinho que está pelo governo, a gente vê o desespero, o pandemônio e a galera entrando em pânico. Eu costumo dizer que o mercado financeiro muitas vezes se comporta como um rato banhado em querosene, pegando fogo, sabe, a estabilidade emocional é a mesma, e eu acho que esse tipo de coisa a gente tem que justamente, eu citei aqui o negócio para a gente poder tocar de lado, sabe, poder tocar de lado e não ver isso o tempo todo consistentemente afetando a nossa, o nervosismo e a tensão, eu acho que assim, grande parte disso é pura e simplesmente white noise, é barulho que não deveria ser nem levado em consideração ao invés de algo que a gente tem que se preocupar efetivamente. Voltando em compra, na M&A, a gente via via varejo comprar uma startup, Inove XP, para ampliar a base de vendedores de marketplace. Estou curioso para ter mais informações daquilo que devem ser divulgadas agora no resultado e acho que é bem importante para a operação da empresa como um todo, eles estão fazendo várias compras, eu acho que não é tanto a compra, mas eu acho que é como eles vão potencializar aquilo dali e fazer aquilo dali entrar em sinergia com o negócio como um todo, essa é a parte que de fato me deixa curioso e me faz querer entender mais à frente a operação. Assim como o Banqui, acho que várias dessas operações que são compradas podem potencializar agressivamente, então não focaria tanto na compra, mas o que vem na minha cabeça é o quê? Isso agora não é nada, assim como o Banqui há pouco tempo atrás não era nada, assim como a operação de entrega, last mile, não é nada, até que o momento começa a estourar e começa de fato a ir numa direção muito positiva. Acho que vale a pena levar em consideração, tese tranquila para mim da via varejo, mas de qualquer forma é mais um movimento no sentido de ganhar sinergia, fechar buraco, trabalhar numa direção bem positiva para o ativo. E como último ponto, só para a gente finalizar, a gente vai ficando aqui mais azeitado à medida que o tempo vai passando, o governo estudando reduzir imposto de importação para material de construção pode ser mais um fator de alavancagem para o setor de construção civil, se isso daí for feito de fato, a gente pode ver uma redução de custo, por mais que marginal, de qualquer forma, não deixa de ser mais um ponto positivo para o mercado de construção civil, na questão para a galera que produz aço, por exemplo, cimento e tal, imagino que não seja a melhor coisa do mundo. Mas a gente pode ver mais um ponto positivo para as teses de construção civil que vem para reforçar todo aquele posicionamento que eu coloquei antes. Então assim, para esse primeiro momento, a gente está fechando com 23 minutos de vídeo, acho que é um bom começo. Imagino que à medida que a gente for fazendo aqui o compom da tese, deva ficar entre 20 e 25 minutos, eu não quero fazer algo muito extenso nem nada, mas gostaria de dar para vocês justamente o que eu vejo de interessante para a gente explorar, justamente para alimentar um pouco mais a live de segunda, poder alimentar a mente de vocês, se é que eu posso, mas poder alimentar a mente de vocês justamente para a gente ter o quê? um conhecimento maior, além de ter análise das empresas, além de ter a live de segunda que eu respondo, pergunta de vocês, eu poder também dar um monólogo aqui, poder falar um pouco mais, para poder fazer aquele borbulhar na cabeça, para poder justamente começar a atiçar um pouco mais aquele conhecimento de mercado financeiro, de aprender a pensar mercado financeiro, para daí poder operar como um mero detalhe, acabei fazendo aí uma jogadinha com o slogan do canal, mas eu peço, sinto muito, mas eu também sou uma pessoa, então não consigo me segurar. Isso daqui vai para o podcast também, tá? Todo sábado, meio dia, sai no podcast, sai no YouTube, justamente para a gente poder ter mais um elemento interessante adicionando ali no canal, espalhem para os amiguinhos se puder, porque eu acho que quanto mais a gente estiver ali, mais me dá empolgação para fazer esse tipo de coisa e aumentar o canal, eu agradeço muito, se vocês não gostaram muito, por favor, feedback aqui nos comentários, manda ver, que a gente vai justamente adaptando para ficar um negócio mais legal, eu gosto do feedback, porque eu acho que dá uma... Foi a primeira vez que a gente está fazendo, dá uma encaixada, a live quando começou também estava toda truncada, hoje em dia roda bonito, esse daqui eu espero que quando a medida que vá andando, comece a ficar mais legal, mais engatado, precisando de mim, dúvida, eu estou sempre no Instagram, arroba investir com sim, só adicionar, falar comigo, não vejo nenhum problema em responder questionamento nem nada, e vale lembrar, quem aprende a pensar essa bolsa opera com um mero detalhe, até a semana agora, live segunda-feira, grande abraço!